precisava de mais sexo, elas contam por que estão usando o aplicativo de traição. Eu tenho certeza que muitas das mulheres que apoiam esse tipo de conteúdo, elas iam ficar putas se elas achassem um conteúdo assim pra homem, tá ligado? Essa que é a parada, teve um cara que comentou ali, Bruno, as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Mas essa que é a parada, velho, desde quando traição é liberdade? Você quer ter liberdade, vai ser solteira, brother. Naquela área do site da UOL, Universa, você sabe que tem umas matérias excelentes lá, né, velho? Com certeza, o site Universa é o melhor site, inclusive pro nosso público, pra quem gosta de Red Pill dada por mulher, né? Exato. Porque é um site feito extremamente, assim, sabe, para o público feminino. Eles também têm parte do público, são homens pedindo conselhos, tem uma colunista lá que responde conselhos e parte deles são também destinados a homens, né? E homens que mandam suas perguntas para ela. E, enfim, e todo o site também, a produção do site, a plataforma toda, é formado por mulheres. Então é muito interessante pra gente ver o que as mulheres estão pensando atualmente. Então vamos lá, vou querer mostrar uma matéria pra vocês aqui, que fala sobre aquele aplicativo aí de traição, tá ligado? Que a maior galera pediu pra eu fazer vídeo a respeito disso. Elas contam por que elas estão usando esse aplicativo de traição, mas vamos lá. Então, galera, essa matéria aí desse site, muito interessante, eu acho que é muito educativo pras mulheres, sempre traz boas ideias, bons conselhos pra mulherada. Então esse site aí, brother, é uma das plataformas que divulga, que promove o empoteiramento feminino, tá ligado? Que vocês já estão cansados de conhecer essa expressão aqui, que muitas vezes as mulheres disfarçam essa busca por uma liberdade sexual fora do normal, sob o pretexto de empoderamento, né? Mas enfim, esse é papo manjado esse, né? Só se for empoteiramento essa parada, mas vamos lá. Precisava de mais sexo. Elas contam por que estão usando o aplicativo de traição. Então é uma bela justificativa isso, né? Precisava de mais sexo. Imagina, brother, imagina se eu... Eu sou um cara que eu não sou a favor de traição, né? Vocês estão cansados de saber disso. Não sou a favor do camarada sair transando com mulher e trair a mulher. Agora, imagina eu escrever um artigo desse aí, ou fazer um vídeo desse. Ah, olha, homem, se você... Sei lá, apesar de você ser sexualmente ativo com a sua esposa, se você quiser transar mais, tipo, vai por fora, tá ligado? Você acha que você precisa de mais sexo? Então, é dentro. Mano, o quanto a mulherada não ia me criticar e descer o malho em mim, tá ligado? Mas uma mulher falar isso é de boa, né? Já começa por aí, né, Júnior? Sim, e é incrível como, pra mulher, né? Por exemplo, é aquele duplo padrão de julgamento, né? Pra mulher, ela pode, então, buscar algo fora do casamento, traindo a confiança e o compromisso que ela assumiu com o marido, ou seja, quebrando a questão da união, que era baseada justamente nessa questão da complementariedade entre um e o outro. E ela faz isso de modo a justificar, então, as suas necessidades. Ela não tá pensando no marido, ela não tá pensando na família, ela tá pensando no tempo que eles ficaram juntos. Bateu a vontade e ela hoje não se satisfaz com o marido, não busca nem uma conversa, não busca nem algo, né, que possa ser feito pra que ela possa ser saciada. Se, de repente, isso não acontece com o marido e ela quer realmente buscar algo fora, termina a relação, vai em busca do que ela quer, mas não, ela quer o melhor de dois mundos, né? Ela quer estar, normalmente, com a vida dela em dia, com as contas dela, normalmente, pagas, né? E depois, o cara, mesmo trabalhando, se matando de trabalhar pra pagar os boletos da mulher, ele ainda tem que levar um chifre de brinde, né? A contemplação do trabalho dele. Mas, então, o que eu acho interessante é isso, cara. Eu tenho certeza que muitas das mulheres que apoiam esse tipo de conteúdo, elas iam ficar putas se elas achassem um conteúdo assim pra homem, tá ligado? Esse duplo padrão é que, mano, é difícil de me descer a garganta, tá ligado? Tipo assim, se elas vocalmente, se elas vocal e abertamente aprovam esse tipo de conduta em uma mulher, por que elas vão reprovar essa conduta em um homem, tá ligado? Sim, ela vai dizer, por exemplo, ah, o homem que tá dizendo isso, ele enxerga a mulher apenas como objeto de prazer, ele enxerga que a mulher consegue fazer sexo, vai dizer que a mulher se sujeita a esse tipo de situação, aí que não tem que transar mesmo, por que esse cara nunca vai saber o que é uma mulher de verdade, por que ele não entende, sabe, o elemento, o ser mulher de uma maneira profunda, e por isso, enfim, ela vai dar um monte de justificativa pro homem não trair, caso... Isso acontece em diversos momentos, por exemplo, você vê alguns casais que passam por problemas na relação, problemas de saúde, eu já atendi, né, atendi assim, né, aconselhei também um casal, que veio até mim no meu canal, e falou assim, olha, a esposa tava com câncer, a esposa ficou durante muito tempo em casa, trancada dentro do quarto, não queria nem ver o marido que ele irá ter relações com ele, né, porque ela entrou numa crise emocional muito profunda, e aí, você acha que esse cara não tinha as necessidades dele, ele não precisava de mais sexo? Mas pra esse cara, a proposta foi o quê? Escolher, então, deixar a mulher no quarto dela lá, no canto dela, e buscar alguma coisa fora? Então, assim, com certeza pro homem sempre é condenável, mas pra mulher não. Aí, quando você vê esse tipo de situação, a mulher, ela precisava ser saciada, né, a mulher estava insatisfeita com o que ela tinha em casa, e por isso, ela foi buscar algo fora. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no artigo. Debaixo da foto tem um textinho, fotos sensuais, mas sem mostrar o rosto. São as principais características dos perfis do Glidden. Nossa reportagem fez um igual. Ah, eles fizeram um perfil aí, né? Mano, olha, galera, tem umas paradas aqui na boa. Tem uns negócios aqui na boa. Não dá pra inventar essas paradas, olha só. Olha como é que começa o texto. Acabei de trair o meu namorado pela primeira vez. Gozei seis vezes seguidas. Estou me sentindo ótima. Brother, Como assim, mano? Como assim? Conta a paulistana Rute, terapeuta holística de 42 anos e usuária do Glidden, um aplicativo de encontros extraconjugais pensado para mulheres. Você pode nunca ter ouvido falar desse aplicativo, mas a plataforma já reúne mais de 7 milhões de perfis cadastrados pelo mundo afora, 150 mil só no Brasil. Durante uma semana, a reportagem de Universa testou o aplicativo para saber como ele funciona. E não demorou nem 30 minutos para que as mensagens começassem a surgir. Então, brother, olha só, olha como esse site e as pessoas que escrevem para esse site, elas sempre querem romantizar e passar pano para as atitudes erradas de algumas mulheres aí, né, Júnior? Porque já começa falando, ai, nossa, gozei seis vezes seguidas, estou me sentindo ótima. Não é tipo, porra, fiquei mal de cabeça, tô bolada, acho que eu não devia ter feito isso, tá ligado? É sempre contando uma, fazendo uma palhaçada dessa, velho. Então, bom, quantos tem no Brasil? São 150 mil, mas aí não dá para saber o que é homem e o que é mulher, né, Júnior? Continuando, Ruth, que está em um relacionamento sério há um ano e três meses, afirma que a primeira vez que teve um encontro extraconjugal na vida foi durante a pandemia, com um homem também comprometido, que encontrou no aplicativo. Do total de inscritos, 60% são homens e os outros 40% restantes mulheres. Então, galera, vocês estão vendo por que que eu falo para vocês que vocês não devem sair com mulher casada, velho? Que vocês não devem pegar a mulher casada, que namora, nada disso. Porque, brother, olha o mau exemplo que esses camaradas estão dando. Olha o mau exemplo. Se 60% são homens, então 150, calma aí, são 90 mil homens que estão participando dessa, como é que eu vou dizer, dessa balbúrdia aí, dessa libertinagem, mano. Eu, sinceramente, eu fico muito triste, cara, de ver tantos homens dando trela para essa mulherada aí. Tipo, velho, eu acho isso ridículo. Para mim, é uma atitude completamente condenável. O camarada que sai com mulher casada. O nome do aplicativo é Gliden. G-L-E-E-D-E-N. Então, brother, esse é o tipo de coisa que deixa complicado você entrar em um relacionamento, tá ligado? Tá o camarada lá namorando a mulher, ó, e nas palavras dela, relacionamento sério. Tá o camarada lá em um relacionamento sério com a princesa da Disney? Não, né? Porque ela tem, sei lá, 42 anos. Tá o camarada num relacionamento sério lá namorando, dando uma chance aí para a tia. Aí, meu irmão, tá ela nessa libertinagem aí. Não sou casada, mas abri meu perfil no aplicativo. A maioria dos perfis, como se isso fosse menos pior, tá ligado? Eu não sei, brother. Eu não considero que seja menos pior uma mulher trair o namorado perto de uma mulher que trai o marido. Para mim, velho, é a mesma conduta, para mim, é a mesma conduta ruim, leviana, ou que quer o termo bonito que vocês quiserem usar aí. É, então, essa que é a parada. Teve um cara que comentou ali, Bruno, as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Mas essa que é a parada, velho. Desde quando? Desde quando traição é liberdade? Você quer ter liberdade, vai ser solteira, brother. Não faz sentido? Quer ter liberdade, não namora, não casa, fica solteira. Pode aproveitar a sua liberdade do jeito que você quiser, minha querida. Mas, porra, casa para fazer esse tipo de merda aí, brother. Mas vamos lá. A maioria dos perfis do aplicativo não tem foto. Ou são imagens que revelam apenas parte do corpo. Os nomes também parecem fake. Faz sentido, já que a proposta ali é ter uma relação extraconjugal. Com o objetivo de saber como funciona o aplicativo, a conta que criei, para mim, também era. Curiosidade. É quase obrigatório ter na descrição do perfil se você é casado, está namorando ou é solteiro. Você também pode criar um álbum privado com fotos suas e liberá-lo apenas para quem desejar. Mano, que doideira. Por que a pessoa vai produzir prova contra si mesma, brother? As mulheres devem ter algumas fotos lá, alguns álbuns que elas deixam em privado e elas abrem só para o camarada com quem elas estão saindo já, com quem elas estão tendo um caso. De repente, tem aquelas paradas de postar coisa curtinha, foto pequena ou coisa do tipo. Mas, enfim, brother, que mal, que péssimo exemplo, velho. Que péssimo site, brother, de ficar influenciando mulher a agir dessa forma, de respeitar homem, trair, tá ligado? Eu acho isso o fim da picada, brother. Mas vamos lá, continuando. Alguns dos usuários com quem conversei, inclusive, me incentivaram a dar esse passo adiante, mesmo sem eu ter demonstrado interesse. Você não quer ver minhas fotos? Acesse aí. Entre as imagens que tive acesso, não me deparei com nudes. Nenhum homem, inclusive, foi desrespeitoso e ofensivo quando contei ser casada há cinco anos. Informação que acrescentei ao meu perfil fake. Pelo contrário, houve troca de confidências e muitos me contaram o porquê de estar ali. A maioria na busca por apimentar a vida sexual. E, galera, inclusive, uma parada uma parada que eu recomendo a vocês, para quem tem essa mania de mandar nude para a mulher, eu confesso, quando eu era moleque eu já mandei, tá ligado? Mas eu não acho isso legal, porque depois vai saber onde essas fotos vão parar, o que a garota vai fazer com essas fotos, principalmente se ela não for sua namorada, entendeu? Assim, você mandar um nude para a tua namorada, para a tua esposa, eu até acho tranquilo, porque a princípio não vai ter um objetivo de te ferrar publicando essas imagens aí. Mas vai que, meu irmão, um dia vocês terminam, tá ligado? Ela, brother, vai colocar essas fotos suas aí na internet. Então, cara, eu recomendo o seguinte, para você que gosta de mandar nude para a namorada, para a esposa, essas coisas, brother, beleza, manda, mas manda de um jeito que você não fique identificável, ou seja, não mostra o rosto, não mostra a tatuagem, não mostra alguma marca de nascença, entendeu? Porque assim dá para você mandar numa boa. Agora, mostrando o rosto, eu acho mó furada, velho, mó furada mesmo. E como eu falo para vocês, brother, não seja, não seja esse camarada que sai com mulher casada, brother, se você, vocês conhecem a minha ídole e a minha opinião a respeito disso. Então, meu irmão, não seja esse camarada, por favor. Se o ambiente é seguro, a paquera é livre e os homens são agradáveis, porque a porcentagem de mulheres no aplicativo voltado justamente para o público feminino ainda é menor. A causa disso pode estar no machismo, segundo a sexóloga Sandra Vazquez. Mano, aí a culpa de ter menos mulher do que homem é nossa, né? Culpa do machismo, ok. Ai, ai. A traição feminina é vista de um jeito diferente da masculina. Se o homem quando trai falam, ah, é normal, é coisa do gênero, não conseguiu ser fiel. Já a mulher quando trai, ela é chamada de promíscua. Dizem que ela não dá valor para a família, que ela é fraca. Galera, olha só, eu aqui sou uma voz ativa radicalmente contra a traição. Vocês estão cansados de saber disso, eu comento várias vezes em lives que eu não sou a favor desse tipo de conduta. Então, assim, esse papo de que, ah, não, a gente tem que fomentar a traição entre a mulherada porque trair para homem é normal. Mais um argumento ridículo, tá ligado? Não acho normal homem trair, não acho maneiro, não vejo isso com bons olhos, muito pelo contrário, eu condeno, vocês estão cansados de saber isso. Então, essa desculpa de que, porque isso daqui é uma tentativa de criar um argumento, criar uma narrativa de que, ai, nossa, é machismo o homem poder trair a mulher, não, meu irmão, eu não vejo isso com bons olhos, vários outros, muitos homens não veem isso com bons olhos, então, assim, só ideia errada, brother, só ideia errada. Mulher que trai essa impromíscua não dá valor para a família e é isso aí, brother, é isso aí mesmo. Exatamente, é querer nivelar para baixo, argumento ridículo. O Universo também ouviu o relato de usuárias do aplicativo para entender como funciona a busca por um parceiro nesse ambiente online e quais são os motivos que fizeram elas abrirem seus perfis. Sexo com amante é bem diferente do que com o marido. Olha o outro motivo aí, né? Sexo é um dos principais motivos para mulheres ingressarem no glittering. Olha que curioso, né, velho? Olha que curioso, porque, assim, uma reclamação que eu vejo muito de homens casados é justamente que as mulheres a partir de um certo tempo diminuem o sexo, não querem mais transar e aí está com dor de cabeça, e enxaqueca e não sei o quê. Ridículo, velho, ridículo. Continuando. Maria tem 56 anos, mora em Madrid, Espanha e trabalha com vendas. Ela é casada há quase 30 anos com o mesmo homem, pai de seus dois filhos. Em 2014, Maria decidiu se cadastrar no Glidden. A garota, a tia já está com uma carreira no aplicativo, né? A tia já está com quanto? Com seis, sete anos de carreira no aplicativo. É mole, brother. Meu relacionamento é ótimo. Amo meu parceiro. Amo meu parceiro. Ok. E nunca me passou pela cabeça me separar dele ou mudar nossa situação familiar. Havia apenas um problema. Eu precisava de mais sexo do que tinha em casa. Por que que não se divorcia? Era o divórcio, brother. Continuando. Assim como o Ruth, apesar de adorar seu atual relacionamento, Maria também sentia falta de algumas aventuras na vida sexual. O sexo com meus amantes é diferente do sexo com meu marido. Com eles, fico mais desinibida na cama. Tento coisas que nem sou capaz de pedir ao meu parceiro. Além do que, me sinto desejada. Então, brother, olha que doideira. Ela faz com o amante coisas que ela não faz com o marido. É mole? Ela oferece ao amante um sexo melhor, um sexo de mais qualidade do que ela oferece ao marido. É mole, brother? O cara que é casado tem o sexo pior. Faz sentido isso, brother? Faz sentido isso? Você ser casado com uma mulher e você bancar ela, de repente, não sei como é a relação deles aí. E aí, é pro marido só aquele papai e mamãe sem graça, tá ligado? E aí, pro amante, é bola babado, anal, geratório, tá ligado? Tento coisas que nem sou capaz de pedir ao meu parceiro. Por que que não fala com o cara, brother? Jesus! Não dá pra inventar, mas vamos lá. A terapeuta holística Ruth revela que é praticante de BDSM e que tem uma pegada mais radical na hora H. Meu namorado e eu até que nos damos bem na cama. Só que nos vemos uma vez por semana, no final de semana. estava sentindo falta de transar mais. Eu também sou fetichista e curto BDSM. Ele não gosta dessas coisas, conta. Por telefone, pouco tempo, por telefone, pouco depois de ter transado pela primeira vez com um parceiro que encontrou no aplicativo, ela falou para a Universa sobre o encontrar. Disse para ele que tinha uma janela de duas horas no meu dia e decidimos nos encontrar. O sexo rolou no meu escritório. Meu irmão, olha as ideias. Se ela curte BDSM, por que ela foi se relacionar, por que ela foi namorar um cara que não curte BDSM? Não faz sentido para mim. Até porque não dá para saber se é verdade isso. De repente, isso daí é a invenção dela só para deixar a história mais romantizada, tá ligado? Só para deixar a história mais apimentada. Ruth acredita que não tem como seu namorado suspeitar de suas aventuras secretas. O cara com quem eu saí também namora há mais tempo do que eu. Imagino que tenha inventado uma história parecida com a minha, comenta. A terapeuta diz que não procurou saber detalhes da vida do homem com quem traiu seu parceiro. Maria, por outro lado, pensa diferente. Durante todos esses anos conheci muitos homens. Essa é a tia veterana já do aplicativo, né? Sete anos, mano. Sete anos no carrossel. Apesar de estar em um relacionamento, né? Sete anos no carrossel, mano. Tiazinha veterana da putaria, mano. Veterana do emputeiramento. Durante todos esses anos conheci muitos homens. Gosto de conhecer quem eles são de verdade. Me tornar amiga deles, pois assim temos assuntos para conversar e não fica só no sexo. Que lindo, né, querida? Que linda. Segundo dados divulgados pelo Glidden, 15% das infiéis encontraram nos amantes uma bela amizade. Nossa, que bonito. Que linda essa história. Seja por carência ou em busca de apimentar a vida sexual, o que não falta no aplicativo é conversa. Afinal, por que as queridas traem? De acordo com uma pesquisa feita pelo próprio Glidden em março de 2021, 27% do público feminino aponta o sexo como o principal impulso para entrar no aplicativo. Mas esse não é o único motivo. 34% das usuárias responderam que trair os companheiros as deixa mais felizes e vivas. Uau, nossa, como infeliz as mulheres são nos relacionamentos, né? E aí elas começam a atrair para se sentirem mais felizes e vivas. Bela desculpa, né, velho? Para ser uma bela de uma filha da puta com o parceiro. Bela desculpa. E olha só, um aviso agora muito importante para vocês. Se você ainda não baixou o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, você está cometendo um crime, um pecado capital, beleza? O link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, se você ainda não baixou o meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, faça isso. Clica no link aqui, mas não vai ler agora, não. Você clica no link, deixa aberto aí numa aba nova e quando acabar o vídeo aqui, você vai ler o e-book, beleza? Mas voltando. Brother, essa daí, se eu não me engano, é a tia de 56 anos. Uma tia de 56 anos casada, sei lá, quantos anos que ela está casada, ela espera que uma vida de casada de 56 anos vai quê? Vai ser uma trepação infinita? Óbvio que não, brother. Será que trair o companheiro pode fazer uma mulher mais feliz? Olha o golpe, olha o golpe. Olha a justificativa agora. Será que trair o companheiro pode fazer uma mulher mais feliz? Para a psicóloga e sexóloga Sandra Vasquez, a resposta é complexa. Tanto um homem quanto uma mulher que traem podem ser mais felizes depois do ato. Se a pessoa está em dúvida ou tem medo, pode ser que não. A traição não é uma passagem nem para a felicidade nem para a infelicidade. Vai depender dos valores e das escolhas de quem está traindo. Até que foi ponderada aí a sua opinião. Caso ter um relacionamento extraconjugal vai de encontro aos desejos dela e aquilo não fere nenhum julgamento moral, a resposta é positiva. Como assim não fere nenhum julgamento moral? Ainda bem que está vindo delas mesmo essa opinião. Contudo, a sexóloga lembra que é preciso se preocupar e ter responsabilidade emocional com os sentimentos do parceiro. Meu irmão, cadê a tal da responsabilidade afetiva? Cadê a tal da responsabilidade afetiva? Ela orienta que o casal converse sobre o assunto e decida juntos um novo modelo para a relação. Se você fez um compromisso com a pessoa de que vai ser fiel, você assumiu uma responsabilidade que a princípio devia ser cumprida. quando você se dá conta de que não quer mais ser monogâmico, acho que é legal tocar no assunto com o seu parceiro. Abrir o relacionamento é uma opção. Bom, aí eu até concordo com ela. Acho que isso seria o ideal, entendeu? A pessoa conversar. As duas mulheres entrevistadas para essa reportagem nunca falaram para os companheiros sobre os amantes. Não sei se meu marido também tem amante, mas acho que não, diz Maria. Já Ruth pretende tocar no assunto com o namorado. Ele não sabe que estou no aplicativo, mas penso em contar para ele porque tenho a pretensão de incluir uma terceira pessoa no sexo. Olha essa tia acelerada, mano. Essa tia querendo homenagear, querendo transar com o marido e outro cara junto. Aí é fácil, né, querida? Quanto à pergunta inicial do texto, se trair faz a mulher mais feliz ou não, Ruth e Maria não têm uma opinião formada a respeito. Não sei dizer se trair me deixa mais feliz, mas estou bem, sem peso na consciência e continuo gostando igual do meu namorado. Agora meu plano é levar meu amante para a cama com meu namorado, diz a terapeuta. Perfeito, né, brother? E aí está perfeito o emputeiramento feminino. Olha, olha o plano dela. Meu plano é levar meu amante para a cama com meu namorado. Meu amor, imagina se isso vira moda, tá ligado? Deve estar aprendendo com essas influencers aí para a mulher que fala que mulher tem que trair mesmo. Será que tem mulher que fala isso? malcaratismo total, né, brother? Uma deslizada, porém, pode estragar os planos de Ruth. Se ele descobrir que estou usando o aplicativo há algum tempo, estou ferrada. Acabou o namoro. E por isso que ela mente, né, emputeirada, desgramada, mano. Ambas entrevistadas pediram para não terem seus nomes verdadeiros identificados na matéria. Então, galera, vamos dar uma olhada nos comentários aqui. Renato comentou, precisava de mais sexo. Elas contam por que estão usando a PP de traição. Na minha opinião, não passam de pessoas, sejam homens ou mulheres, sem nenhuma visão de vida. Concordo. Ó, AGF de Brasília, esse universo só tem conteúdo assim, incentivando tudo o que não presta. Pois é, né? Ó, mas quando esse contrato é quebrado, não cumprido, simplesmente rasgado, seja lá por que motivo for, fica ruim para todos. Em um momento, a verdade aparece e os efeitos colaterais em forma de sofrimento são imensos e desgastantes para todos os envolvidos. Há casos de ataques físicos não justificáveis e o que fica é muita dor emocional. E assim vamos criando com essas atitudes de liberdade ou libertinagem, de putaria, né? Uma multidão de sequelados emocionais que tem cada vez mais dificuldades de se relacionar de forma saudável. A vida 2 nunca foi fácil e nunca o será. São universos distintos que se entrelaçam. Agora, firmou um contrato com seu parceiro ou parceira, cumpra-o, não o quebre. Antes, abra mão dele, desça do play e siga a sua vida. O sentimento de um traído ou traída é horrível. Talvez a largada maioria não imagine o quanto é ruim. Ó, a opinião do César aqui, gostei, ó. Por isso não casei, não caso e não saio com mulher casada. Não saio com mulher casada. Isso é traição de qualquer forma. Mas é minha opinião. Se pra você está certo, quem sou eu pra julgar? Apenas expondo o meu ponto de vista. Esse tipo de reportagem incentiva a prática. Amo meu parceiro, mas preciso sair com outro. Então, esse é o resumo aí, galera. Esse universo só tem conteúdo assim, incentivando tudo o que não presta. brother. Depois eu é que sou macho tóxico, depois eu é que sou uma má influência pros homens. É mole? Ai, ai. Mas é isso aí, né, galera? O que elas querem não é putaria, é liberdade. Ai, mano, fala sério, que preguiça, na boa. É isso, né, galera? Liberdade. Eu quero viver a minha liberdade. Estou infeliz no meu relacionamento. Fala sério, mano. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e como se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.